Olá, veja agora o resumo da semana da Câmara Municipal de Santa Maria. Na primeira sessão plenária do ano, foram escolhidos os membros das comissões permanentes e os líderes de bancada. Os líderes de governo e oposição permanecem os mesmos, João Chaves e Valdir Oliveira. Na composição das comissões, os presidentes escolhidos foram Juliano Soares para a Comissão de Constituição e Justiça e Jorge Trindade para a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. A Comissão de Educação, Cultura e Lazer ficou a cargo da vereadora Celita da Silva. Já a Comissão de Orçamento e Finanças será chefiada por Manuel Badic. O presidente da Comissão de Políticas Públicas é Admar Possobon. E, por fim, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente será dirigida por Deile Silva. A Procuradoria da Casa realizou reunião com os servidores dos gabinetes, em pauta à tramitação das leis, protocolos e constitucionalidade das proposições. O novo secretário de Saúde, Francisco Harrison, fez uma visita à presidente do Parlamento Municipal, Cida Brizola. A agilidade do atendimento nas unidades básicas de saúde foi o principal assunto da reunião. A Câmara de Vereadores agora é ponto de arrecadação para a campanha Banco de Alimentos. Os mantimentos não perecíveis podem ser entregues na recepção da Casa Legislativa durante o expediente. No dia 27, a Câmara promove a audiência pública que irá tratar sobre o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 do Executivo Municipal. A audiência está marcada para as 11 da manhã e acontece no Plenarinho. Siga acompanhando as novidades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.